Música Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai A comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco Que diz que seja Deus que nos canta, irmão, o amor de Deus Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas Para celebrarmos dignamente os santos mistérios Peçamos perdão, cantando Música 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 que tiraram-se da terra do Egito. Bem de prece, desviaram-se do caminho que lhe descreveram. Fizeram-se para si um exemplo de metal condido, inclinaram-se em adoração diante dele. Ofereceram-lhe sacrifícios, dizendo, Ei, que são o teu Deus, que lhe fizeram sair do Egito. E o Senhor disse ainda a Moisés, Vejo que este é um povo de cabeça dura. Deixa que minha voz era se inflame contra eles, e que eu os externo. Mas de ti farei uma grande nação. Moisés também suplicava ao Senhor, seu Deus, dizendo, Por que, ó Senhor, se inflama a tua cólera contra o teu povo que quiser sair do Egito? Com grande poder e mão forte, lembra-te de teus servos, Abraão, Isaac e Israel, com os quais te comprometeste os juramentos, Tornarei os vossos descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e toda esta terra que que vos falei. Eu adorei aos vossos descendentes como herança para sempre, e o Senhor desistiu do mal que havia ameaçado fazer a seu povo. Palavra do Senhor. Boa hora, levanta-me, boa casa do meu pai. Boa hora, levanta-me, boa casa do meu pai. Tente ver a minha alma e o meu Deus me estreia e mostra, Boa hora, levanta-me, boa casa do meu pai. Boa hora, levanta-me, meu Deus e o meu pai. Boa hora, levanta-me, olhe, Allah. Boa hora, levanta-me, e Lá, levanta-me, a minha culpa. Boa glória, levanta-me, volta à casa do Teu Pai. E aí, meu coração, que seja bom, ganhe de novo o Espírito despedido. Senhor, me afastei de Vossa paz, venha aqui de mim o Vosso Santo. Senhor, me afastei de Vossa paz, levanta-me, volta à casa do Teu Pai. Abre meus olhos, ó Senhor, para cantar. E minha boca anunciará o seu louvor. Meu sacrifício é minha alma, pertença. Boa glória, levanta-me, volta à casa do Teu Pai. Boa glória, levanta-me, volta à casa do Teu Pai. Leitura da primeira carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, agradeço a Ele que me deu força, Cristo Jesus, nosso Senhor, pela confiança que teve em mim, ao designar-me para o Seu serviço. Aquele que, antes, blasfemava, perseguia e estupava. Mas encontrei misericórdia, porque agia com a ignorância de quem não tem fé. Transportou a graça do Nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Segura a ideia de ser acolhida por todos é esta palavra. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. E eu sou o primeiro deles. Por isso, encontrei misericórdia para que em mim, como primeiro, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza do Seu coração. Ele fez de mim o poder de todos os que creem em Ele para alcançar a vida eterna. Ao Rei dos séculos, ao único Deus, imortal e invisível. Honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Fiquemos todos em pé para com a alegria do Lácio Santo Eugênio. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Aleluia. 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 Seu coração. O Deus nos tem, Ele nos tem dançado. Aleluia! 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 O Senhor esteja convosco! Proclamação da Evangelha de Jesus Cristo segundo Lucas! Glória a Deus! Naquele tempo os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para descontar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes uma palestra parábola. Se o de vós tem cem ovelhas, perde uma. Não deixe as noventa e nove do deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la. Quando a encontra, coloca-nos os ombros com alegria. Chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz, Alegrai-vos comigo. Encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se coberte, do que por nove de nove justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem dez moedas de prata e perde uma, não acende uma lábita e barra a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la. Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz, Alegrai-vos comigo. Encontrei a moeda que estava perdida, que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. E Jesus continuou, o homem tinha dois filhos, os dois filhos, os dois filhos. O filho mais novo disse ao pai, pai, a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os pés entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo o que tinha numa vida desempreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho ao homem, buscando o lugar. E o mandou para o seu campo cuidar dos corpos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os corpos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse, quando os empregados de meu pai têm mal com o pai do pé, e eu aqui morrendo de fome, vou embora, vou voltar para o meu pai e dizer, pai, de quem contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então ele parou e voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, o seu pai o avistou. sentiu compaixão. Correu em meu encontro e abraçou-o. Cobriu de beijos. Filho, então me disse, pai, que quem contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados, trazer depressa a melhor cúnica para vestir meu filho. Colocar aí um anel no seu dedo e sandá-la nos pés. Trazer o meu filho bom e matá-lo. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdendo e foi encontrado e começaram a festa. O filho mais velho estava no campo, ao voltar já perto de casa. Ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados, perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu, é teu irmão que voltou. Teu pai matou um dovinho gordo, porque o recuperou por saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai, eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedecia qualquer ordem boa, e tu nunca me testes no cabrindo, para eu festejar com meus amigos. Quando chegou este teu filho, que esbanjou teus vens com prostitutas, matas para ele o teu filho cebado. Então o pai lhe disse, Filho, tu és tais sempre comigo, tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Salve, minha vida, tu és o pai, se sofrá de pecador, que mais forte é eu, Senhor, que em outro amor. Meus irmãos e irmãs, louvados seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós celebramos, também lembramos o dia de Nossa Senhora, e nós cantamos tantas vezes. Pela Virgem Dona Rosa, Vossa Mãe, Vossa Mãe, Vossa Mãe, É doar-me com Jesus, É doar-me com Jesus, Deus e irmãs e irmãs e irmãs e irmãs. Encontramos hoje, em toda essa narrativa bíblica, vejam bem, a palavra de Deus que nós ouvimos, a primeira leitura é do livro do Exodô. A palavra Êxodo significa o livro que descreve a saída do povo da escravidão do Egito e do Paró, Êxodo. Todo mundo sabe, né? Êxodo, a palavra de saída. E quando o povo saiu, o povo estava na escravidão do Paró, no Egito. Aí, quando Zé chegou, abriu o Mar Vermelho, e o povo saiu, foi, mas já era longe, e a gente estava no Egito. E saiu para a Terra Prometida. A Terra Prometida hoje, se a gente pega na geografia do sistema de hoje, a Terra Prometida é o quê? É toda aquela área do Jerusalém, aquela parte que é hoje, mas também aquela área do Irã e do Iraque, se o povo geográficamente fala no sistema de hoje, né? Uma terra muito boa, muito perto, então o povo saiu e foi lá e tal. Lá, para as tantas, esse mesmo povo entusiasmado que saiu, esse povo começou a quê? A se voltar contra Deus. Porque às vezes ele quer tudo para agora. A gente quer já o resultado, né? Então, aí o povo tinha chegado na Terra Prometida, ele não chegava, ele caminhava, ele dizia, ele vai, 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 e nada de chegar. E disse, levou 40 anos, e o povo começou, pois aí, entrou na Terra Prometida, quando estava chegando perto, ele morreu, e entrou com a Josué. Aí o povo, lá, com o lugar, ele diz, sabe uma coisa? Começaram a comemorar contra Deus, e fizeram até, um biseiro de olho, com os pais, e chegou comigo. A Bíblia diz que Deus, ficou com o pai do povo. Quando o povo, voltaram para conceder, Deus disse a Moisés, bate nessa rocha, e aqui vai jorrar a água. Moisés bateu, uma vaga na rocha, na pedra, e jorrou a água. Aí com o raro, Deus está com a gente. De repente, o povo com fome, Deus, o povo morou, contra Deus, Deus mandou, que o maná caia do céu. E aqui a gente, entrando, né? O povo de Deus, do Iseto, andava, mas a sua frente, alguém caminhava, também, seu teu povo, Senhor, esconda essa estrada. Aí o povo teve fome, o povo teve cinto, o povo pegou, contra Deus, Deus pegou o povo, e foi caminhando com o povo. Veja, Deus se compadece do povo, porque Moisés faz uma oração. É bonita a oração, nem que a gente, Moisés, mas o meu Deus, eu sei que esse povo, é meio que o meu coração, é absurdo. Mas o Senhor fez tanta coisa, o Senhor tirou dois dias, o Senhor, e Deus insistiu em miseria, Deus insistiu do mal, que a paz é todo mundo. Também, eu já disse a vocês aqui, eu acho que uma das orações de Moisés, o que eu disse aí? O povo, Moisés e Deus. Aí chega o momento, que Deus vai mandar Moisés, entregar o povo, o quê? Os dez, mandar, mas chegaram o momento, em que Moisés, fazendo uma prece a Deus, dizendo assim, meu Deus, se eu tenho algum conhecimento, diante do Senhor, se eu tenho, se o Senhor me faz, eu peço uma coisa ao Senhor, caminha conosco, eu só te peço isso, caminha conosco, com a linda oração de Moisés, eu pedi a Deus, o Senhor, Deus vai falar, caminha conosco, o caminhar de Deus, o estar de Deus conosco, é que nos abençoe, é que nos fortalece, que nos faz gloriosos, caminhar, caminhamos na estrada de Jesus, no texto do Evangelho, seja o pecado do povo, seja o pecado, daqueles que criticam Jesus, porque Jesus está, conversando com as pessoas, aí, os mestres da lei, os fariseus, conversando, esse homem, está indo na casa de gente, não deve, a gente não fala nada, e Deus, através do seu filho Jesus, na misericórdia, Jesus vai contar, três parábolas, duas parábolas, do que diz respeito, ao aspecto material, uma ovelha, que se perde, desde que ela, 99, do deserto, vai ser uma, a mulher, que tem até, mulher de prata, perdeu uma, e varreu, que pagou a casa, enquanto trouxe, e se alegrou, e aí, minha filha, da história, do filho próprio, essa história, que é tão conhecida, nossa, a história chamada, da misericórdia, de Deus, e que, ali, os grandes, estudiosos, da Bíblia, dizem que, o filho pródigo, nós, de vez em quando, somos filhos pródigos, de vez em quando, nós somos o filho mais velho, que achamos, que é todo o tempo, e, às vezes, a gente, fica, com a atitude, dos fariseus, que é de também, eu gostaria de dizer, duas, atitudes, devem, motivar, a nossa vida, primeiro, quem está caindo, desanimado, no pecado, querendo desistir, tem que ouvir, Jesus, aquela palavra, do Evangelho, do Evangelho, vou levantar, e vou atrás, do meu pai, quem está caindo, está no lugar, e quem está em pé, tem que se aproveitar, com a palavra de São Paulo, quem está em pé, cuidado, está no lugar, quem está em pé, o meu pai, para caminhar, não é a sua, eu diria, quem está, mas, é o meu pai, eu sempre, é o meu pai, qualquer pessoa, pode, qualquer pessoa, daí, o foco, do discípulo, da fé, é da pessoa, de Jesus, você, não para no foco, não para, não, não para, igual você, o pai, pode cair, o bispo, pode cair, qualquer pessoa, pode cair, e cair, significa, qualquer pessoa, pode comentar, ele, todo mundo, todo mundo, agora, se você, foca na pessoa, de Jesus, você, não se decepciona, e também, você, foca em você mesmo, você, não pode focar, nas suas fraquezas, você, olha a sua vida toda, a sua vida, ela é agradável a Deus, alguns pontos, são limites, alguns pontos, são fragilidades, alguns pontos, precisam ser convertidos, sejam dominados, e convertidos, para Deus, mas, o seu todo, é agradável a Deus, a sua vida toda, você, não é apenas, um aspecto, todo o seu ser, é agradável a Deus, mas, se você foca, naquela fraqueza, se você foca, naquele limite, você, se perde, é preciso focar, nas suas, os positivos, os valores, porque, aí, você, vai trabalhando, aquilo que é limite, na sua vida, que é fragilidade, e, assim, você foca, na pessoa de Jesus, você, foca, nas coisas positivas, que existem em você, e, aí, você, vai superando, agora, se você foca, naquilo que é limite, naquilo que é fraqueza, fica ali, aí, você, vai ficar caído, desanimado, e, não vai conseguir, para frente, não há, não há, não há, que o, mandito, que o maior, a pessoa mais, derrida, com medo, que o homem, que o homem, que o homem, não possa cometer, com medo, a natureza humana, é muito fraca, o apóstolo Paulo, diz, Deus sabe, que barro, nós somos feitos, o ser humano, em cinco minutos, de loucura, em cinco minutos, de medir, sei lá, do que for, ele faz uma besteira, que pode a vida, dele toda perder, por isso, que ainda não perde, é que ainda pode cair, e, aí, não deve julgar ninguém, viu, porque, tem muita gente, que gosta de julgar, e, mais do que julgar, julga, e, já sai a sentença, de coordenação, tem gente, que adora, condenar os outros, tenha cuidado, um dedo, que você, a porta do outro, tem três, a levantar, para você, eu preciso, ter cuidado, e, aí, o próprio, apóstolo Paulo, vai dizer, olha, Deus, é misericórdia, ele era um dos pecadores, e, o maior pecador, sou eu, aí, cada vez, fala hoje, eu sou o primeiro, a ser agraciado, por isso, ele começa a me dizer, que me perdoa a Deus, me perdoa, quando, a pessoa, comete um erro, a pessoa, comete um pecado, o diabo, ele faz, com que você, tire a sua vergonha, para que você, comete um pecado, você fica, sem a vergonha, depois, se você, comete um pecado, ele vai se confessar, aí, o diabo, devolve a vergonha, então, como é que, vai se confessar, aquela vergonha, que você tem, se confessar, é o diabo, que bota você, você está com vergonha, de confessar o pecado, entendeu? Então, meus irmãos, irmãs, Deus, é contato, Deus, é contato, e a gente, tem que aprender, a, a ter compaixão, dos outros, e não se mexe, da lei, em fariseu, tem muito fariseu, dentro da igreja, que é o que é a história, fariseu, se é pouco cariado, condenando os outros, julgando as pessoas, e se achando mais, se importando do outro, somos todos cariadores, santo, 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 de Jesus, São Paulo, desde Deus, sabe, de que barro, nós somos feitos, e se existisse um barro, porque todo barro é fraco, mas a pessoa mais fraca, é desse mais fraco, que mais é feita, todo mundo, o barro, vai ser um barro fraco, todo mundo, e um branco de pecador, a pessoa mais errada, pode se tornar uma pessoa, mais vinculosa, e a pessoa, serve de dinheiro, e pode ver, se for, está tudo a ver, eu conheci um senhor, ele faz tempo, ele faz tempo, ele faz tempo, ele faz tempo, mas conversando com o milho, já, ele teve uma cachaça, lá no ar, né, uma cana, para a rapa, 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 e aí, ela brilhava, na escola, no peduço, no peduço, chegou, e disse, hoje, vamos, vamos beber cachaça, pronto, e até a rapa, nada, vai nada, vai conseguir nada, e nem, a rapa, a rapa, para ele, e ele foi, foi, e resolveu, uma decisão dele, e ele, conseguiu, faz mais, trinta anos, que deixou, deixou o vício, na cachaça, mesmo dentro daquele, que não acreditava, que não criticava, como faz, a própria família, e esse homem, faz mais de trinta anos, e não foi, não foi, nem foi, para ir um grupo, mas é ele, às vezes, as pessoas, conseguem, com a ajuda, do ar, consegue ajuda, de que, da sobriedade, da sobriedade, é o limite, é o limite, às vezes, é uma doença, não é, e a pessoa, que pode dar, aqui o exemplo, da cachaça, do alto, mas, outras coisas também, porque, o ser humano, ele tem, ele vive, em busca de prazer, o ser humano, não tem prazer, você, quando sai, para fazer uma vida, você sabe, que, o alimento, também, traz prazer, não é, prazer, aí, se for uma coisa, compulsiva, com o rinco, vem comigo, volta ao bicho, na verdade, é a gula, aí, quando você sai, com a pessoa, vai, se aluno, comer, fazer uma refeição, ir, até, num restaurante, se aluno, você não vai, nem, ter a comida, você vai, ter a pessoa, também, vai estar com outra, você também, é, o importante, ficar com outra, porque, também, traz prazer, agora, muitas pessoas, se encontram prazer, coisas, que, escravizam, não é, então, o ser humano, é, é, é um grande mistério, também, o ser humano, é um grande mistério, de coisas, que não se indica, também, tem coisas, da vida, da pessoa, por isso, o homem não se conhece, ele se conhece, só Deus, tem essa gente, não é, ninguém se conhece, uma coisa, a gente sabe, que é, a nossa fraqueza, nossa fragilidade, e é preciso, como está, e ali, eu termino, Deus, perdoa sempre, a sociedade, poucas vezes, existe, a lei de Deus, do perdão, e da misericórdia, existe, a lei dos homens, que é terrível, e condenado, mas, muitas vezes, o ser humano, ele paga, pelo seu erro, veja, o camarada, que atirou, o pago, aquele tempo, aquele marrão, galhado, o pago, o pago, foi lá, e perdoou, para perdoar, mas, no pique, o mererê, tem que pagar, pelo pique, então, o coração, de Deus, perdoa sempre, mas, as regras, da sociedade, que são, regras, claras, você, não pode, fingir, a regra, a lei, então, uma coisa, é pecado, a perdão, se a pessoa, se confessa, mas, se comete um crime, tem que pagar, pelo seu, isso é a lei, dos homens, a lei dos homens, porque, toda a sociedade, ela precisa de quê? De leis, e regras, entendendo? Então, a misericórdia, de Deus, imagine, se a sociedade, não tivesse regras, como é que ia, não é? Não há, não é, é regras, a vida é feita, de regras, até, em casa, levantar, abrir voz, fechar a voz, a dor, isso é uma regras, é uma regras, a gente chega, a gente tem um horário, para começar a missa, mesmo eu chegando atrasado, sempre eu chegando atrasado, até, mas eu não conheço, o meio, a vida é assim, agora, o ser humano, está acima de tudo isso, a miséria corre, se a pessoa está caindo, você deve ajudar a pessoa, a se levantar, se você mesmo está caindo, você tem que fazer força, para se levantar, e que ele ajuda, e se você está de pé, quem está de pé, graças a Deus, ter a humildade, fazer todo o esforço, para não cair, e reação disso, de tudo, de tudo, o ser humano, fraco, viu, mas não é para você ficar triste não, levanta a cabeça, sacada poeira, trabalha com o Silvio, não nos anima, vamos que vamos, Jesus está conosco, Ele é a nossa luz, Ele é a nossa salvação, Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é a misericórdia, por isso que a gente canta, esse canto, que é próprio aí, já tão conhecido o povo, tudo é do Pai, tudo é do Pai, não é? é da música tão conhecida, de todo mundo, não é? O Pai Marcelo Rossi acabou, não é? Marcelo Rossi, não é? Vai ver, eu não gravo nada, nem sei música, nem tenho muito ritmo, para música, mas é isso aí, mas que a gente possa, de fato, cantar, a misericórdia do Senhor, porque nós estamos aqui, porque Deus é misericordioso, bondoso, para conosco, e a gente vai caminhando, no caminho do Jesus, amém? Amém! Porquanto seja o nosso Filho, Jesus Cristo, amém? Porquanto seja o nosso Filho, Jesus Cristo, amém? E agora vamos dar início, ao partilho da criança, para o Filho, que nome escolheram, que nome escolheram, para o nosso Filho, João Vindo, o que vocês pedem, que é para João Vindo, que é o batismo, pedem-se o batismo, para o nosso Filho, que devem educar na fé, vocês estão conseguindo, este compromisso, os padrinhos, querem ajudar os pais, para o agradecimento, no caminho de Jesus, nós recebemos, com alegria, na cruzada cristã, o nosso sinal, é a cruz de Cristo, por isso, a cruz de Marcos, é o sinal, do Cristo Salvador, o pai, vai dar a cruz, na testa do menino, mãe, padrinha, matrinha, irmãos, recebemos, as mães de criança, que vai receber a graça do batismo, pelos pais e padrinhos, e por todos os batizados, invoquemos a misericórdia, de nosso Senhor Jesus Cristo, Santa Maria, Mãe de Deus, o ar é por nós, São João Batista, o ar é por nós, São José, o ar é por nós, São Pedro e São Paulo, o ar é por nós, Santo Antônio, o ar é por nós, Santa Clara São Francisco Como os santos e santos de Deus E o Espírito Deus Todo-Poderoso, nós enviás o vosso Filho ao mundo Para livrar-nos do Espírito do mal Arrebatar-nos do poder das trevas E introduzir-nos o rei da vossa luz Fazer que a gente ganhe o seu tempo da mancha original Torne-se um tempo vivo Pela presença do Espírito Santo Por Cristo nosso Senhor Amém O Cristo salvador e Deus com força Ela me leva de vossa vida Por isso que olhe o vosso peito Está bom Amém Hoje, Senhor, o Espírito Onde, Senhor, o teu Espírito Onde, Senhor, o teu Espírito Onde, onde, Senhor Peçamos, irmãos, que Deus Todo-Poderoso Você desta criança, a vida nova que vem da água E do poder do Espírito Santo Abençoai a água, esta água Na qual será batizada este vosso filho Que jamais para a vida eterna E o nascimento da velha igreja Por Cristo nosso Senhor Amém Caros pais e padrinhos O amor de Deus vai incundir esta criança Uma vida nova, nascida na água E do poder do Espírito Santo É preciso que Ele, agora, e de antes Neste processo, vá tratado na fé A pede que esta vida divina cresça cada dia Não obstante ao mal que Ele incerta Se animado a subir a fé Estar disposto a assumir esta responsabilidade Inovar as promessas do vosso batismo É denunciando ao pecado E proclamando a fé em Jesus Cristo Esta é a fé que nos une na mesma igreja Na qual esta criança será batizada Eu pergunto a todos Principalmente ao pai, a mãe, o padre e a madrinha Todos responderão Renuncio Renunciais a Satanás Renuncio A todas as suas obras Renuncio A todas as suas seduções Renuncio Responderão todos Não os creio No singular Quando eu devo dar a mão Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra Creio 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 em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que nasceu da Virgem Maria Padeceu e foi sepultado Rescidou dos mortos sobre os céus Creio Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão de santos Na remissão dos pecados Na ressurreição dos mortos E na vida eterna Creio Esta é a nossa fé Que na Igreja recebemos E sinceramente professamos Razão de nossa alegria Em Jesus Cristo Nosso Senhor Amém Pais e padrinhos Quereis que esta criança Seja batizada na fé Na Igreja Católica Que acabamos de professar Sim Padre e desabem Senhor O Teu Espírito Batiza-me Senhor O Teu Espírito Batiza-me Senhor O Teu Espírito Batiza-me Batiza-me Senhor Que deixe-me Senhor Que Deixe-me Senhor O Teu Espírito O Teu Espírito Pelo batismo, Deus Todo-Poderoso, o vetor do pecado, nos fez renascendo a água do Espírito Santo, fazes parte do Seu povo, que Ele vos consacre com óleo santo, para que, como membro do Cristo, sacerdote, profeta e rei, continuei no Seu povo até a vida eterna. Amém. Oh Pai, somos nós o povo herdeiro, que Cristo veio reunir. Oh Pai, somos nós o povo herdeiro, que Cristo veio reunir. Nasceis de novo e nos revestiste de Cristo, por isso trazês esta veste branca, que vossos pais e amigos ajude, palavra e exemplo, conservar a dignidade de Deus até a vida eterna. Amém. Pais e padrinhos, esta luz é entregue para que alimenteis, por isso esforçais-nos, para que esta criança caminhe na vida iluminada pelo Cristo, como filha da luz, perseverando na fé, possa encontrar o Senhor Jesus quando Ele vier, na sua glória, receberei a luz de Cristo. Cada batizado é iluminado, ser batizado é ser iluminado. Jesus é a nossa luz, vamos dizer? Jesus é a nossa luz. E essa criança que foi iluminada pelo Cristo, pai, mãe, padrinho e madrinha, nunca deixe que se apague na vida dessa criança a luz da fé, da esperança e da caridade. Deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. E agora, a madrinha segura a vela com o padrinho para consagrar a Nossa Senhora Aparecida a essa criança. Pai, abençoa o menino, pega a mão direita e diga, Deus que abençoe. A mãe abençoa, diz, Deus que abençoe. Diga sem medo, Deus te abençoe. A mãe, o padrinho, diga, padrinho, Deus te abençoe. A madrinha, uma salva de palmas para a criança. A espada, uma salva de palmas para a criança. A espada, uma salva de palmas para a criança. O brinco, o bowls pavos para a criança. A espada, uma salva de palmas para a criança. A brinco, a pr سótica, uma salva de palmas para a criança. A escada, a tristeza para uma salva de palmas para a criança. A ordem de Deus já verá, a ordem de Deus já verá E nessa festa onde a gente é irmão Deus a vida se faz com o irmão Se voltará no seu mundo a paz onde há A cruz acerta é fé que partilhamos de paz E para perto o amor que Deus não acorda E para perto o amor que Deus não acorda A ordem de Deus já verá, a ordem de Deus já verá E nessa festa onde a gente é irmão Deus a vida se faz com o irmão A ordem de Deus já verá, a ordem de Deus já verá E nessa festa onde a gente é irmão Deus a vida se faz com o irmão Ora, irmãos e irmãs, para que este sacrifício Nossas ofertas sejam aceitas por Deus Pai Todo-Poderoso Sendo propício ao Deus as nossas súplicas e acolhendo com o lado e as oferendas dos vossos servos e servas Para que aproveite a salvação de todos, cada um trouxe em vossa honra Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Corações ao Alco Demos graças ao Senhor nosso Deus Nós vos agradecemos, Deus Pai, Todo-Poderoso Por causa da vossa ação no mundo Nos louvamos pelo Senhor Jesus No meio da humanidade dividida em contínua de sorte Sabemos por experiência que sempre levais as pessoas a procurar a reconciliação Vosso Espírito Santo move os corações De modo que os inimigos voltem à amizade Os adversários se lêem as mãos E os povos procurem reencontrar a paz Para as leitas, ó Pai, do mito de vossa paz Senhor Pai, porque a obra vossa E a busca da paz Dê-se os cumpridos Que o perdão, o supermódio E a vingança dê-lugar a reconciliação Por tudo de bom que fazeis, Deus de misericórdia Não podemos deixar de louvar e agradecer Unidos ao corpo dos reconciliados Cantamos a nossa voz Santo Santo é o Senhor Santo Santo é o Senhor Meu universo Meu universo E o céu 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 Vossa glória 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 Amém. Deus de amor e do poder, louvados sois em vosso Filho Jesus Cristo, que veio em vosso nome. Ele é a vossa palavra que liberta e salva toda a humanidade. Ele é a mão que estendeis aos pecadores. Ele é o caminho pelo qual nos chega a vossa paz. Deus, nosso Pai, que quando vos abandonamos, vós nos reconoziste por vosso Filho entregando a morte, para que voltássemos a vós e nos amássemos uns aos outros. Por isso, celebrando a reconciliação que vosso Filho nos mereceu, cumprindo o que Ele nos mandou, vos pedimos, santificai ao vosso Espírito estas oferendas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de dar a vida para nos libertar, durante a última ceia, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças e entregou aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei, isto é, o meu corpo, que será entregue por vós. Naquela mesma noite, tomou nas mãos o cálice e o pão, proclamando a vossa misericórdia, o deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados, fazer isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, vinte, Senhor Jesus. Ó Deus, Pai da misericórdia, vosso Filho nos deixou esta prova de amor, celebrando a sua morte e ressurreição, nós vos damos aquilo que nos deixe-lhes o sacrifício da perfeita reconciliação. Glória ao Pai, quem Cristo nos reconciliou. Nós vos pedimos, ó Pai, aceitai-nos com vosso Filho, nesta ceia dá-nos o mesmo Espírito de reconciliação e de paz. Glória ao Pai, quem Cristo nos reconciliou. Ele nos conserve em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo do Alto, todos os bispos, o povo que conquistaste, fazendo em vossa Igreja sinal, entre os seres humanos e instrumentos da vossa paz. Glória ao Pai, quem Cristo nos reconciliou. Assim como aqui nos reuniste, ó Pai, a mesa do vosso Filho, em reunião com a Virgem Maria, Mãe de Deus, a Senhora Aparecida, com todos os santos, reunindo o Mundo Novo, onde briga a vossa paz, os homens e as mulheres de todas as classes e nações, de todas as graças e línguas, para a ceia da comunhão eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória ao Pai, quem Cristo nos reconciliou. Pedimos também que pelo descanso eterno da alma de Maria, que são os alvos e de todos cujos nomes já foram anunciados. Tudo isto por Cristo, Senhor nosso. Por Ele traz amor, tudo bem e toda graça. Com Cristo, com Cristo em Cristo, a voz de Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Obedientes à palavra de Jesus, o nosso Salvador, formados por seu divino ensinamento, ouçamos dizer, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que tenham venido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os malos, ó Pai, dá-nos hoje e sempre a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vossa vida e vida de todos os perigos, Senhor Jesus Cristo, dissesteis aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não eleis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dai-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo, a paz do Senhor Jesus esteja sempre convosco, com o amor de Cristo nos uniu, por Deus que tirais o pecado do mundo, tem de que é dado de nós, por Deus que tirais o pecado do mundo, tem de que é dado de nós, por Deus que tirais o pecado do mundo, dá-nos a paz. Eu sou a luz do mundo, diz o Senhor Jesus, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem nesta vida, um dia nos deve a vida eterna. Amém. 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 Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Permita suas vozes até as mulheres Venirem ao fruto do vosso bem, Jesus Santa Maria, meu Deus O caráter, nossa querida Agora e a hora de nossa morte Dá-nos a bênção, ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Dá-nos a bênção, ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Vamos dar a bênção para todos os apoiados O Senhor nos esteja convosco Pensa a bênção de nossa Aparecida A bênção de Deus, saúde e paz para todos nós Pai, Filho e Espírito Santo E em paz Um bom dia, um bom domingo A boa semana, um abraço a todos O Senhor nos acompanhe Sejam todos bem felizes e saudáveis Um abraço da paz Pai de Cristo para todos Pai de Cristo para todos Amém. Amém.